Como é que tudo isto começou? Primeiro, quem é que deu conta da existência um do outro, Nanette? Acho que fui eu, né? Foste tu, Luan? Acho que sim. Desde o início é que a gente teve essa dúvida. Na verdade é uma incógnita, sim. Até hoje a gente não sabe quem começou a apreciar quem primeiro. Mas como é que tu deste caras com este português? Como é que tu cruzas com este português? Olha, eu também gostaria de saber isso, porque a gente tem essa dúvida ainda. Não sei, não te lembras. Não, porque assim, antes de a gente se conhecer, eu já tinha morado em Portugal um ano atrás. Fiz intercâmbio aqui e nesse um ano a gente nunca se cruzou, nunca se viu, nunca trocou uma mensagem, nada. E nesse ano que tu estiveste em Portugal, eu não sei quanto tempo foi antes de conhecermos o Tiago? Foi uns dois anos mais ou menos antes. Ou seja, dois anos antes de conhecermos o Tiago, tu tinhas estado em Portugal? Sim. Não te tinhas encantado por nenhum português? Não. Vieste, estudaste o que iam estudar, foste embora e pronto? Sim, eu voltei para o Brasil e depois, eu acho que de um ano, um ano e meio, dois anos, que a gente começou a se falar assim nunca mais. E vocês não se lembram? Como é que vocês se cruzaram? Sim, a gente começou a falar nas redes sociais. Eu sei, eu sei. Agora, quem começou... Quem é que se cruzou com a página de quem? Exato. A gente não sabe. Isso é que a gente ainda não... Que engraçado. Que engraçado. É um pouco estranho, realmente. A gente pensa que tenha sido através de uma fotografia que eu tive em Guimarães. Foi onde eu fiz o intercâmbio. Mas tive uns dias a conhecer Guimarães e postei uma fotografia em Guimarães, com a localização. Como ele andava sempre com saudades de Guimarães e a ver... Tu estiveste em Guimarães quando estiveste cá? Sim, sim. Ah, olha que vamos descobrir hoje, afinal, como é que isto aconteceu. Guimarães, o Nivo. Está de berço, é. Ou seja, exatamente, não é? Ou seja, onde Portugal começa, também começa esta história do amor. Portanto, provavelmente tu cruzaste com uma fotografia do Tiago, mas na altura o Tiago não era nada do homem que é hoje. Não, não. Estava um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, um bocadinho mais redondinho. Sim, sim. Mais redondinho. Mais redondinho, não é verdade. Tiago, tu na altura publicavas fotografias de corpo inteiro ou não? Não. Não. Era tipo o quê? Só de rosto, sim. Só de rosto. Portanto, para baixo era como se não existisses. Não. Sim, só de rosto. E eu achava que ele não sabia qual era assim tão gordinho, mas depois... Mas tu lidavas mal com o teu corpo, ou seja, tu não publicavas... Sim, ainda hoje lido um pouco. Estás ótimo. Podíamos estar melhor, não é? Está bem. E se puder, podemos sempre estar melhor. Sim. Na altura do Natal, que a gente engordou um pouquinho... Não, mas naquela altura eu realmente era obeso, não é? Eu pesava 130 quilos. Eras obeso. Não vale a pena dar a volta às palavras. Ok. Exato, era mesmo muito pesado. E eu, quando comecei a falar com ele, era numa de amizade. Eu tinha terminado uma relação até com uma rapariga há pouco tempo. E quando a gente começou a falar, ele começou a falar de Guimarães e a partir de aí a gente começou a falar... Mas nem na tua cabeça estava provavelmente a possibilidade de teres uma relação homossexual, até porque ias acabar de ser de uma relação, não é? Exato, não, não... Isso não era uma questão para ti naquele momento? Estava só a falar com ele como se estivesse a falar com um amigo. Com um amigo? Com um amigo, exato. Mas depois foi passando uns dois, três meses, percebi que realmente... Nós estávamos a falar quase todos os dias, o que não era muito normal. E tu não? Leandro, tu não? Eu já senti uma coisa diferente, porque não é normal a gente conversar com amigos, não é? E ter... A gente criou tipo uma rotina, assim. A gente dava bom dia, boa tarde, boa noite. Não se faz com um namorado ou com uma namorada, não é? Todos isso e àquela hora. Eu já percebia que tinha ali alguma coisa no ar, assim. Só que também não queria dar um passo maior que a perna, porque eu sabia que ele ainda tinha que dar o tempo dele, e ele também não tinha se descoberto ainda. Tu já? Já, já, já. Tu já. E nessa altura tu tinhas que idade? Eu tinha 23. 23? 23, eu acho, né? Na altura que a gente se conheceu. Vocês se conheceram? Sim. Tinhas 23 anos? Sim, né? 23, 24, eu acho. Tu pode fazer 3 anos de casado, mais um ano e... É para isso. Para aí. 23 anos. Tu não só tinhas assumido como tu eras um homem que estava de bem, ou seja, com quem tu eras, com o teu caminho e até com a tua família, que a tua família também estava por dentro da tua vida. Não havia segredos, vamos dizer assim. Sim. Para a casa dos segredos, mas tu não tinhas segredos. Pois, exatamente. Não, com os meus pais eu sempre tive total liberdade para conversar com eles sobre todos os assuntos e isso. Então eu estava mais tranquilo nesse... E isso é uma liberdade tão boa, não é, Luan? Já agora que estamos aqui a ter... Estamos no final do ano, estamos a ter uma conversa que provavelmente muitas pessoas vão acompanhar e vão pensar. Exato. As pessoas têm que ser livres e têm que poder ser felizes. É o mais importante. Sim, as famílias devem acolher, né? Exatamente. Acredito que... E quem ama, acolhe e aceita. Exatamente, sim. E tu sempre sentiste isso da parte dos teus pais? Sim, graças a Deus, sim. Sempre foi muito acolhido pelos dois, sim. Quando tu começas a perceber que há qualquer coisa de especial com o Tiago, mas percebes que o Tiago não está a perceber as coisas do mesmo modo, atreveste-te a conversar o tema ou deixaste rolar? Na verdade, a gente ia conversando normalmente e eu ia soltando algumas coisinhas, assim, para ele dar a perceber que tinha alguma coisa ali no ar. E aí, aos poucos, ele foi mostrando que estava assim, ah, não, espera aí, vamos devagar, que não é bem assim. Por exemplo, eu costumava elogiar ele muitas vezes, que eu sabia que isso era uma coisa que ia fazer com que ele percebesse que eu sentia alguma coisa por ele. E ele já ficava um pouquinho assim com o pé atrás, tipo, não, espera aí, o que está acontecendo? Não posso, isso não é normal. E aí a gente foi conversando, foi falando e aos poucos a gente foi vendo que tinha alguma coisa ali, ali existia alguma coisa, né? Eu acho que tu estavas no processo, que é muito comum, Tiago, eu já ouvi isso muitas vezes, até relatado por outros convidados aqui. Era uma espécie de negação. Eu não posso estar a sentir isto. Não, não. Eu não posso, e agora a expressão eu vou usar de propósito e não é o que eu penso, eu não posso não ser normal. Ser normal é gostar de uma rapariga. Então, mas o que é isto que me está a acontecer agora? Sim, acho que foi isso que estava a me acontecer, era uma novidade. Claro.